Ô Bia, pega o pegador pra mim, fazê-lo por favor Chegé? Ô Thaís, pega o pegador pra mim, fazê-lo por favor Não, o que você falou a primeira vez? Hã? O que você falou a primeira vez? Você pega a mandeira do narguilho... Não, quem você me chamou? Falei Vidinha Não, você não falou Vidinha Falei, Vidinha, pega a mandeira do narguilho... Fala, o que você me falou? Quem você me chamou agora, Jefferson? Falei Thaís Você falou Thaís Falei Thaís, pega o pegador pra mim, fazê-lo por favor Você não tem mim? Salve galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Jefferson Roteques Bem-vindos ao meu canal Ei família, tô de volta com mais uma Tramadinha Pra você que é novo e ficava aqui de paraquedas Já deixa seu like, que é muito importante pra mim E pro nosso canal aí, que nós somos uma família, tá ligado? O que é meu é seu, o que é seu é meu, nada disso O que é meu é meu, o que é seu é seu Desculpa aí pela brincadeira, velho Então família, o negócio é o seguinte Hoje eu vou trollar Thaís Vou preparar meu narguilho ali pra me fumar, tá ligado? E no meio da trollagem eu vou chamar Thaís pelo nome da minha ex Bianca Já avisei que vai dar merda isso Bianca Vamos ver a reação da Thaís, vamos ver como que a Thaís vai reagir Então já deixa muito like Senão você vai estar assistindo o vídeo E vai assistir o vídeo até o final E vai acabar esquecendo de dar like Beleza? E pra você que é novo e ficava aqui de paraquedas, velho Já se inscreva, ative o sininho toda vez que eu estiver postando um vídeo novo no canal Vocês serão notificados, beleza? Beleza cara, eu fiz a dancinha ali Sabe do que eu estou cansado, Debbie Tô cansado, faltou até o fôlego Então galera, o negócio é o seguinte, voltei Vou preparar meu narguilho A Thaís vai descer aqui rapidão, vou falar pra ela Vou conversar com ela, vamos fumar um narga Pá, pá, pá E no meio da trollagem eu vou apanhar Caralho, maluca é brabo Normal isso aí, tá ligado? Então galera, vou trollar a Thaís E vou chamar ela pelo nome da minha ex Beleza? Vou estar lavando a narguilha ali de boa Na hora que eu for pedir a essência pra Thaís Que eu já deixei a essência ali no cantinho Eu vou falar Ô Bianca, pega a essência pra mim fazendo favor Quando falar Bianca, pega a essência pra mim Vamos ver a reação dela Acompanha a gente aí E... Vou? 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 O que você vai fazer? Vou ter que usar esse alumínio aqui mano Porque eu joguei o outro alumínio fora Se não grudou, se não grudou Quem mudou de jogar o outro? Você é o fogo? Hã? Você é o fogo? Não, mas... Isso aqui já tem bagagem pra usar pra dar assim Vou tirar na moral aqui ó Fih Tem fuma na narguilha Tudo em esquema Você vai comer? Hã? Vou levar o que ele vai comer a lá Isso eu não trouxe nada Sei lá que você vai levar a lá Isso vai ferir no meu peito de peijão e eu não Ô amor É... Você vai fumar? Lógio Não tem nenhuma essência aí né A engolada aí no cantinho Tem né? Tem do gosto Tem do gosto É o... O que é isso aqui? Hã? Isso aí é uma de... De açaí Nossa, esse aqui é gostoso de açaí É de açaí É de açaí E a outra é de menta É de foda É foda É foda ou foda aqui? Todas Mistura as duas cada hora Eu vou misturar cada um É de foda É de foda Aí ele vai me cantar Faz dois ovos cozidos, ué Oxi Ó Ó Eu joguei esse ovo Sério? Nossa Pô Tá vencido Tá Tá Aí foda Tem mais de um ano que tá aqui Ô Pô 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 Com Vamos votre Olá De Pô Do Pô E Botão dope mesmo lugar de sempre você chegar e apontar Fim, 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 fim! Fim, 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 fim! Conum, olhe lá, veja! Eu não deixei aqui, eu vou... Beleza? Fim, fim, fim... Fim, fim, fim... Fim, fim, fim... Fim, fim... Fim, fim... 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 Vou te amar! Fim, fim, fim... Fim, fim, fim... Peraí, Fim, 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 fim... Fim, fim... Ô, Bia, pega o pegador pra mim, por favor? Fim, fim, fim... Ô, Thaís, pega o pegador pra mim, por favor? Não, tem que ser valor a primeira vez? Hã? Tem que ser valor a primeira vez? Você pega a mandeira do narguinho... Não, tem que ser valor a primeira vez? Falei, Bidinha! Não, você não falou, Bidinha! Falei, Bidinha! Pega a mandeira do narguinho... Fala o que você falou! Quem você me chamou agora, Jefferson? Falei, Thaís! Você falou, Thaís? Falei, Thaís! Pega o pegador pra mim, por favor? Você não tem nem... Não tem vergonha nessa cara, não? Tá querendo o negócio aí! Eu sei por que que eu fico... Tá gravando você... Por que você tá porra no nome de Bianca por quê? Hein? É a menina que trabalha comigo lá no service, pô! E agora você tá com o Guilherme andando isso com ela, por quê? Tá tão íntimo assim? Thaís, que eu falo pra você! Tá mudando pra você, mano! Eu falei, Thaís! Você tá ouvindo demais, mano! Você tá com o Guilherme andando agora? Não, pode chamar! De William, de Thiago... Você vai gostar? Claro, tranquilo! Thiago, com o Anderson, pode chamar! Ligo, não! Não, não! Você viu? Você tá meio zoando, né? Você me chamou, Bianca? Falei sem querer, mano! Desculpa! Foi mal! Sem querer? Mas como é que você troca o meu nome? É, normal, acontece! Olha pra mim! Tô preparando aqui o rosto, né? Só que tá errado, né? Porque eu tô errado, Thaís! Sem querer, saiu, velho! Tá bom! Não fala comigo hoje mais, não! Mas por que não fala comigo hoje mais, não? Vixe, mano! E aí, galera! A brincadeira tá me cansando! Vou pegar a Camila aqui agora! Vou meter a Thaís! Fala uma brincadeira pra Thaís! Não ficar muito brava comigo! Como vocês viram, você falou! Não fala comigo hoje mais, não! Tá bom, velho! Tá bom! Tô brincando com você, pô! Tá brincando o caralho! Tô brincando, velho! Mano, toda vez você fica tocando nessa menina, mano! Você tá brincando já! Foi mal! Desculpa mesmo! Desculpa o caralho! Desculpa aí, velho! Foi mal de verdade! Tô pedindo desculpa pra você! Olha pra você! Olha aqui pra mim! Olha aqui pra mim, Thaís! Eu tô afim, Gerson! Olha pra você dar uma de matar! Tenho raiva de você de verdade! Você não vai falar comigo! Toda vez que você acha bonito, mano! Toda vez que você acha bonito, você fica a mesma bosta! Fala o nome dessa menina, mano! Eu errei! Concordo com você! Eu errei! Foi mal! Tá pedindo desculpa! Não, desculpa o caralho! Você não vai desculpar? Você não vai desculpar, então! Pra ficar lembrantando o nome da menina, deve estar tendo uma coisa pra ela de novo, né? Eu tô falando que é uma brincadeira aqui, velho! Tá bom, meu! Eu tô afim de brincar hoje! Oxi! Eu tô afim de brincadeira hoje! Então vamos dar uma namorada, pelo menos! Sai daqui, velho! Sai daqui, dá moral! Não tô com brincadeira! Não, beleza! Fechou! Beleza! É isso mesmo! Você acha que toda vez é assim, mano? Tá tranquila! Tá suave! Eu não fico brincando com ele! Eu fico brincando com o nome de ex! Com você! Eu sei que você não volta! Tá tranquilo! Fechou! Beleza! Tá bom! Aí, família! O negócio é o seguinte! Pra você que é novo e gostou do vídeo e tem sugestões de vídeo pra tá mandando pra mim, manda aí pra mim aí no direct, no Instagram, que o meu Instagram tá passando aqui! Ou deixa as sugestões aqui nos comentários mesmo, beleza? Então deixa muito like nesse vídeo! Muito like mesmo! Obrigado pelo carinho mais uma vez! Vocês são demais! Obrigado mesmo! Beijão! Fiquem com Deus todos vocês! Até o próximo vídeo! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri